Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilha e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de H1Z1, galera. Dessa vez eu vou dar continuidade a treta aqui em Bandit, servidor onde não dá pra construir casa, nem base, nas cidades grandes, o que torna o PVP muito mais justo. Eu encontrei um BR aqui. Soneca, tu tá indo pra onde, cara? Ah, sei lá, mané. Tô rodando. Tá rodando? Ainda bem que não é bolsa, né? Sacanagem, cara. Vamo lá. Pera aí. Onde é que tá a Pedra de Vale? Agora eu tô perdido nessa porra. B7 pro norte. Sabe onde que é o norte? Eita! Soneca, não me abandona! Não, Soneca! Não, Soneca! Vou encontrar o clã aqui, valeu? Não, cara. Onde é que vocês estão pra tentar encontrar vocês? Aonde? Aonde, Soneca? Diga! Soneca, não me deixa! Soneca! Não, Soneca! Não, Soneca! Não, não se barra, Soneca! Não, não quero, Soneca! Sozinho! Cara, essa porra aqui, o que que é isso aqui? O que que é essa pontinha aqui, pequena? Tá vendo essa pontinha aqui? Porra, porra! Cara, que merda, cara. Não sei onde que eu tô agora. Deixa eu ver. B7. Ó, tô aqui pra baixo ainda. Vamo achar a cidade. Vamo achar algum lugar civilizado. E voltamos lá! Olá, irmãos! Ei! Rafudo! Tu tá em Cranberry? Tô muito perto. Acabei de morrer, cara. Tô em B7, então, hein? Caralho, anda ali mesmo. Ô, louco, velho! E aí, Magnus? Beleza, cara? Boa, mano. Ô, brother meu, também eu morri em G9, porque tem hacker ali. Cuidado. Calma aí, calma aí que tem um cara aqui falando... Porra, Soneca! Tu tá de sacanagem, né, cara? Vai sair vídeo hoje, chega 11h1. Tu tá de sacanagem, né, Soneca? Tu me deixou aqui sozinho e agora você quer... Ai! Hippie andar nele. E agora você quer... E agora você quer voltar e falar comigo? Como se fosse tudo uma boa? Você acha que é assim que faz comigo? Não é assim que faz não, porra! Tu me abandona... Ai! Tu me abandona... Tu me abandona... E tu me deixa triste e tu volta na hora que tu quer, porra! Que... Que porra é essa, cara? Soneca, não tem jeito. Beleza, beleza. Calma aí que eu tô falando com um cara aqui, um BR que encontrei. Só um minutinho. Porra, Soneca! E aí, cara? Tu desistiu mesmo de encontrar seus amigos? Agora você sabe que... Ah! Tá de sacanagem comigo, né, Soneca? Tu tá de sacanagem... Nunca mais quero te ver, Soneca! Nunca mais! Voltei, cara. Desculpa, eu tava tentando dialogar um relacionamento aqui com o BR. Mas não deu muito certo. Diga aí. Vocês estão onde? Cara, tem um termo craficando metal aqui. Coletando no carro, mas... Nós temos base em G8. Se chegar aí, eu te mostro a base e tal. Beleza, cara. Eu vou... Deixa eu tentar me matar aqui pra nascer lá mais perto. Calma então. Cara, nasci em F9. Acho que é perto, né? Opa, nasci em Desfoto. É só seguir a rua ali... Beleza. ... e sair no Rio. Então tá beleza. Tô indo pra Desfoto. Na metade da rua tem aquela casa branca ali como referência. Só seguir reto. Perfeito. Cara, eu tô morto, mas eu tô sem rádio, tá ligado? Aquele bug bizarro do H111. Tô ligado, tô ligado. Você vai sempre ter rádio, né? Pra sempre. Quer dizer... Não sei. Na próxima morte, não. Até relogar, né? Ah, é. Até relogar, é verdade. Ou se tu colocar na abinha do rádio, ele para de bugar dentro. Ah, tá. Beleza. Bom, chegamos em Desfoto. Próximo na base dos BRs. Vamos tentar encontrar eles, mas antes vamos dar uma vasculhada aqui. Ver se a gente encontra alguma arma, alguma coisa do tipo. Ó, um escudo. Já achamos alguma... Algumas coisas aqui interessantes. Beleza. Escudo, não. Ah, que flecha. Então deixa eu tirar escudo, cara. Tô louco. Entrando nesse mercado. Ver se eu acho alguma coisa. Ó, munição. Ponto 45. 9 milímetros. Tá por aqui. 9 milímetros. Aqui. Beleza. Deixa eu quebrar isso aqui, cara. Fazer mais arco e flash pra mim. Deixa eu se achar alguma madeira aqui. Ah, madeira. Beleza. Dá pra fazer agora. Cadê a Discovery? Pega o de plank. Vamos dar o Discovery aqui. Agora, dá o Discovery no Woodstick. Ô, Andarilho. Tá ainda solto ainda? Tô sim, cara. Tô ainda solto. Tô... Não, eu cheguei aqui agora. Tô tá ainda solto também? Tô... Tô na lojinha aqui. Vem aqui te dar um... Vem aqui te dar um beijo, né? Pichete. Que delícia, cara. Deixa eu te encontrar então. Calma aí. Vou correndo. Vem cá. Eu tô aqui nas casinhas. No meio da rua. Magnus! Oi! Que delícia! Oi, Magnus! E aí, Magnus! Beleza? Beijo no rosto. Mr. Sandman. What's up? What's up? I don't have a zap. What's up? Mr. Sandman? China number one? China number one? China number one? You're not welcome here. You're not welcome here. Not welcome here. Ai, carai. Not welcome here. Not welcome here. China number one! China number one! China number one! China number one! You're not welcome here. You're not welcome here. Get the fuck out! Get the fuck out! Fuck your mother! Fuck your mother! Fuck your mother! Motherfucker! China number one! China, China number one! China number one! China, China... Whoa! China number one! Don't do this! Motherfucker! China Nº 1, não faça isso China Nº 1, não faça isso Não faça isso, m****r Cadê ele? Tá na merda China Nº 1, China, China Nº 1 China Nº 1, China, China Nº 1 Get the f**k out, China Get the f**k out, China China Nº 1, China Vamos bora cara, vamos descer aqui Pulsão da gente É, pode crer, vamos a dar uma olhada Já to com munição aqui de pistola Quero mais testesando mais Quero mais testesando bem Quero maisесть Opa Já isto é uma pistola por aqui Get out E aí, sai! Eu tenho munição Não tem munição não Eu achei que eu tivesse Eu tenho uma .45 em cima do morro Eu tenho uma base que eu fiz com um amigo meu Ah, show de bola Mr. Sandman Mr. Sandman Não, não Mr. Sandman Mr. Sandman Tu tem flash aí contigo? Não, não cheguei Mr. Sandman, não faça isso O que? China? F*** eu Cone-ma? China... Tchonguotiyi? 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 Cadê ele? Está aqui atrás... Está aqui na... Está no meio desmato aqui F*** eu Ah, ele está atrás de mim Peguei, peguei mais uma Tala merda Tchonguot Harris F*** eu F*** eu F*** eu F*** eu Uh, errei F*** eu F*** eu Acabou a munição? Come here, mother fucker Come here, mother fucker China number one What happened? China? Fuck you, fuck you Fuck you Oh China number one Oh! Meu Deus Caralho Cuidado Magnus, cuidado Meu Deus do céu Peraí que eu vou fazer bala Vai cara, pega minhas balas Pega tudo cara Eu vou te vingar Vinga minha morte, fuck you Vai Magnus Meu Deus Que tiro foi esse? Da onde? Tiro do além Então é isso meus amigos, espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje galera Vocês viram que a gente encontrou um China number one Fuck you Fuck you Muito louco cara E vai ter mais estreita pela frente Se tá gostando desse vídeo Se tá gostando da série do H1Z1 Deixa o teu like E não se esqueça de se inscrever no canal Caso você não seja inscrito Pra estar sempre acompanhando os vídeos Galera e as lives diárias Muito obrigado Vocês são foda Fiquem bem Um forte abraço! Tchau 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 Tchau